Fala povo santo, eu sou Razen Silva e mais uma vez estamos aqui trazendo a melodia do Salmo para cantarmos na missa, né? O Salmo agora é do dia 20 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, Salmo 44. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Vamos lá? Rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. As filhas de rei vêm ao vosso encontro e a vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Escutai minha filha, olhai o visto. Esquecer vosso povo e a casa paterna. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Entre cantos de festa com veste esplendente de ouro de ofim. Entre cantos de festa com grande alegria, ingressam então no palácio real. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. A vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofim. Esplendente de ouro de ofim. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Tchau. Tchau.